Doutor Rubens Recalcate, estamos aqui num local de morte, com um cidadão aí jogado dentro de um poço. Aparentemente ele foi vítima de uma violência bem... Violenta. É. O que o senhor pode dar de informações aí pra gente? Nós recebemos hoje à tarde lá na delegacia o Edson, que é o proprietário desse imóvel, dessa sacra aqui, informando que ele tinha duas pessoas que estavam trabalhando aqui de pedreiro pra ele. Você vê que se está construindo aqui uma piscina, uma vasqueira, é o João Maia e o Bile. E ele veio hoje pela manhã na chácara, não encontrou os dois, encontrou a casa bagunçada e encontrou manchas de sangue, enxada, martelo na casa, e procurou, não encontrou. Foi até a delegacia, veio pra cá o nosso investigador Bira e o Carlinhos, e aqui acabaram fazendo a busca, rapidamente perceberam que tinha terra removida aqui nesse poço que estava fechado, não sendo utilizado, e você vê que o corpo está ali bem à vista. E aí nós deslocamos pra cá, acionamos a criminalística IML, e vamos tomar as providências legais. O fato aqui, na verdade, é município de Contenda, já, né, é na divisa aqui, mas como a Contenda não tem uma estrutura pra dar atendimento, a Delegacia de Polícia Civil de Araucária vai dar o atendimento, fazer o procedimento, fazer o que tem que ser feito. Com relação à autoria e à vítima, o que o senhor tem já disponível? Possivelmente o autor seja o João Maia, aliás, o Bile, né, que se evadiu. E esse aqui é pra ser o João Maia, né, vai depender da retirada do corpo daqui, pra identificação correta. E já temos informações do Bile, e vamos à sua procura agora, ou ele que se apresente imediatamente na Delegacia. Então, resumindo a história, esses dois cidadãos estavam prestando serviço aqui nessa chácara, na noite de ontem, entraram em vias de fato, e a vítima acabou sendo morta por ferramentas aqui. Inclui, né? Então, de fato, brigaram a isso, utilizaram de inchada, de martelo, o que tinha por aí, e acarretou as lesões, provocando a morte, e talvez até tenha jogado, de repente, com vida no poço, onde acabou entrando em óbito. O professor Sibili, ele já conhecia, doutora, Delegacia? Não, não conhecemos, não temos informações de nenhum dos dois ainda. Não. Vamos ouvir o proprietário da chácara para que ele esclareça melhor a situação. Ok, doutor, obrigado. Obrigado. Ainda bem que aqui o Guilherme está inofensivo, não tem aquele negócio que ele pode atacar. Aliás, eu quero só dar uma olhada nas garrafas ali dentro. Já secou lá. Já secou. Agora, tem o Guilherme está em meio. Plças, 20 anos. Não temanhas, não temanhas. Vamos lá. O que é isso? porém vamos ver em dois meses vamos ver fundo do mato né um do mato dois operários anotaio mercadão anotaio fundo do mato o nome do local fundo do mato fundo do mato